Ideia, cara. O pessoal acha mesmo que gritar na porta da fazenda vai ecoar lá na sede, cara. O pessoal tá falando que a Bia tá ouvindo, cara. Vamos ver a Bia ouvindo, cara. E também teve o caso da polícia tá multando os caras que tão parados lá. Muita gente otária. Tem que se ferrar mesmo. Olha lá, cara. Após falarem que a Bia está ouvindo, fãs começam a gritar mais alto o nome da Deolane. A Bia ouviu? Boa, Gui. Ô, Gui, tenta filmar pra mim e manda pra mim, ô Igor. O Igor, meu amigo, falou que a Bia ouviu o nome da Deolane. Esse Igor aí vai pro inferno, hein? A Bia tá ouvindo, gente. Vamos gritar. Libera Deolane! Libera Deolane! Libera Deolane! Ai, caraca, velho. Melhor pega a trouxa que tem, hein? Libera Deolane! Libera Deolane! Libera Deolane! Libera Deolane! Libera Deolane! Olha a Bia ouvindo, cara. A Bia tá ouvindo tudo lá, ó. Olha a Bia aí, ó. Trouxas. O pessoal é muito otário, né, velho? Não é possível, velho. Não é possível, velho. O pessoal falando aqui, vão querer votar em pressa. Olha, cara, é tipo... Ó, pra ser bem sincero, cara. Pra ser bem sincero, eu votei no Bolsonaro, mas... Tipo, perdeu, perdeu, né, cara? Fazer o quê? Vida que segue, pô. Enfim, olha lá, a polícia mutando a galera. Carelli meteu a atitude agora, hein? Agora eu gostei, Carelli, pô. Como assim? Eles tão dando multa. Muta mesmo? Tá bom, o que é... Ó, o brinde é todo mundo que tá tomando multa aí por causa de Deolane. Que é o meio do mar. Tá interditando a passagem, cara. Não tem essa. Não é o coisa que tá travando, não. É o próprio Twitter, tá? O vídeo aqui que eu tô... Deixa eu te perguntar. Aqui, tem tido aqui da multa? Como assim? Eles tão dando multa. Tão dando multa? Tá bom, o que é... Merece multar, cara. Não importa se é uma via de terra, uma via de barro. Não tem essa, cara. O pay-per-view das irmãs bizarras do Web TV brasileira tá bom demais. Cara, ó, seguinte, cara. O que tá pegando é ridículo. Primeira vez que isso acontece na Fazenda. Só falta o Naldo chegar lá com o helicóptero. A Fazenda vai ter que comprar míssil pra abater o helicóptero. Cara, o pessoal é muito otário, velho. Eles pensam que chegar lá e ficar gritando na porta vai ecoar lá pra sede. A sede tá, meu, quilômetros de distância. Teve gente que pulou muro e se perdeu na floresta pra tentar achar a sede. É retirado esse bagulho, velho. É retirado. A Record não ia deixar algo tipo... Portão é aqui, a casa é aqui. Não, cara. Não viaja, né? Tá totalmente fora de contexto essa galera aí. Tem que ser processada as irmãs Adelane por fazer esse barraco ridículo na frente da casa aí, mano. E eu acho também que o Carelli tá certo, mano, de mandar a polícia. Ele não mandou a polícia, né? A polícia em si começou a processar a galera. Mas ele, possivelmente, deve ter chamado o 190, né, cara? Falou, ó, tem um mano de maluco aqui, tem um mano de véia aqui. Eu não tenho dinheiro pra jogar sofá lá pra todo mundo dormir, porque essas véias tão muito é doida. Não dá pra pagar remédio pra essas véias. Essas véias tão querendo tirar a irmã dela. Mas aqui é iniciativa privada, cara. Não tem essa. A irmã dela tá em contrato aqui. E outra, a mãe da... Da Deolânia, das Bezerras, né? Não tá no hospital, não, cara. Não tem imagem, não tem nada. Então, só porque tem um papelzinho ali dizendo, ah, minha mãe tava no hospital, é prova. A mãe dela pode ter feito ocorrência no hospital, alegando dor de barriga. E o médico falou, volta pra casa, vai, ó, véia cagona. Acabou, véi. Enfim, o que vocês acham, gente? Comentem aí. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o like. Um brinde a todo mundo aí que tá na rua tomando multa pela Deolânia, hein? Vocês são muito otários. É nóis.